O barranqueño é impossível que seja um dialeto, porque não tem uma língua por cima dele. O barranqueño é uma junção de duas línguas, o português e o espanhol, com as variedades do sul, meridionais, portanto, o extremeño andaluz do lado espanhol e o alentejano do ponto de vista português. Portanto, não pode ser um dialeto, é a junção de duas línguas. É a única situação que há de duas línguas românicas juntas. Na Península Ibérica, evidentemente, só conhecemos um caso semelhante no uruguai com o Brasil. Portanto, não pode ser um dialeto, é uma língua única formada pela junção dessas variedades. Então, sendo assim, é uma coisa ainda mais especial. A Península Ibérica